E atenção para quem vai viajar. O Ministério do Turismo colocou na internet o guia Viagem Legal para ajudar a população na hora de planejar as férias. A ideia é evitar possíveis armadilhas no período mais procurado para viagens. Se você pretende viajar neste final de ano ou no começo do ano que vem, fique atento às dicas do Ministério do Turismo. O guia Viagem Legal já está na internet com informações para ajudar o turista a evitar problemas nas férias. O site traz dados sobre hospedagem, transporte, agências de turismo, guias e dicas de saúde. Entre as informações encontradas estão os contatos do centro de atendimento ao turista e cuidados com documentos, bagagens e na contratação de serviços. Os atrasos e cancelamentos de voos são uma das falhas no atendimento que mais podem gerar problemas aos passageiros. Indo para o Rio de Janeiro, eu fiz conexão em São Paulo e acabei ficando quatro horas em São Paulo porque o voo atrasou aqui em Brasília e cheguei lá e perdi minha conexão. Já perdi várias vezes voos por culpa da companhia aérea, inclusive conexões nacionais e internacionais. A vontade de viajar nesta época do ano é tão grande que as pessoas esquecem de alguns detalhes importantes, como chegar ao aeroporto com uma hora de antecedência para voos nacionais e duas horas para voos internacionais. No caso de atraso ou cancelamento do voo, o passageiro tem direito a acesso a telefone ou internet, acomodação e alimentação adequadas por parte da companhia aérea. Cuidados com as malas também são muito importantes. O Ministério pede que as pessoas fiquem de olho na sua bagagem e em bens de valor quando estiverem em locais públicos, como sagões de hotéis, aeroportos e rodoviárias. Eu numero o número de bagagem que eu vou levar, quantas malas e deixo tudo separado num canto. Na hora de viajar eu vou contando uma por uma e confiro quando eu chego, pelo número de volumes. Para mim fica mais fácil. E coloco sempre fitas coloridas para na hora do desembarque poder tirar mais fácil. O Ministério do Turismo destaca outras dicas importantes. Caso escolha ir de carro, não esqueça de fazer a revisão do veículo. É fundamental ter por escrito a confirmação da reserva da hospedagem. Se você escolheu uma agência, é importante se certificar de que ela está cadastrada no Ministério do Turismo. Verifique também se existe alguma reclamação no PROCON sobre o prestador de serviços turísticos que você pretende contratar. O guia completo Viagem Legal pode ser acessado em turista.turismo.gov.br barra viagem legal.